Foi eu Mas o que vocês fez pra ter um pedia de rádio a alguém dele? Te roubo assim Passa! 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 Calma 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 Deixa o like Inscreva no canal ativa o sininho Não tô ouvindo o cara falar Tá Isso é isso ai Eu não sei se é eu, vou ver aqui, meu Deus do nada velho, caralho, três viaturas, vai dar um e aqui, já começou no inove, deixa o like, seu bando de trouxa do caralho, não tem nada, olha só, eu tô de capacete, não senhor, tô de boa, olha aí mano, vai fazer uma, vai fazer uma, cala a boca da mulher, porra, não tô ouvindo nada velho, valeu rapaziada, o que é senhor, eu tô uma pizza no bagulho, vamos patrulhar no bagulho, Porra, cala a boca mano, esse bagulho tá de verdade, faz um 10 irmão, tem maldade só pra ver qual que vai ser o patrão aí, que eles tão resolvendo, porra, cala a boca da mulher, meu Deus velho, não dá pra ouvir esse idiota policial falando mano, meu Deus, rapaz, casa do caralho, porra, não tô entendendo só o que você vai falar, tá procurado filho, não senhor, não que eu saiba, tá realizando a revista do senhor aqui, Sim senhor, não tem nada de errado né, não, tá de boa, tá de boa, cruza os braços pra trás aí pra mim, quase tudo lá do veículo aí, vai seu coxa, libera logo velho, porra, eu tenho que ir lá falar com o pessoal lá do motoclub, vai resolver a parada, e esses coxa tá metendo louco velho, ai carai, Qual que é o nome do senhor? Jacinto Pinto, presta RG pra mim, sim senhor, tan 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 tan, beleza, a moto tá destrancada? Sim senhor, arrasta um pouco aí, tarararara, vai ficar checando coisa por coisa, esse bando de viatura de idiota mano, porra, liberado aí, sim senhor, na verdade foi pela alta velocidade, toma cuidado aí, sim senhor, sim senhor, vai lá, ok, Ai seus coxa, isso aí passa logo carai, um negócio pra resolver, cara, vera pra ele lá, pelo menos umas três lá, ver se morde uma vez, Fala pra carai, porra, tá doido na hora errada ainda, polícia aborda o patrão aí, escuta, escuta o rabo dele, porra, fica falando pra carai, tô falando que tá sendo abordado, Pô, mas tá falando sério o bagulho do tatuete, o número até de um pedreiro aqui já, tá falando do que mano, isso não é que é bom, tá querendo demorir o batalhão do aluguel, Tu tá sendo abordado irmão, é desse aí quebrar, pai, mete bala no bagulho, fala pra porra velho, é meter bala irmão, oh, tem medo de polícia nessa porra agora, Falou o matador de aluguel, tá ligado irmão, o sangue tem, tu não tem a bala mesmo, olha a frente aí, trouxa, mas o final dessa rua aqui mesmo da favela? Sim. A loja eu te mandei. Deve ser aqui. Eu fiquei de pé na boba, joia me deixou, pé na boba... Se não sair um monte de gente atrás desse lugar e meter uma bala em mim, eu mudo meu nome. Patrão vai sair da rádio, só vai ficar ruivinha pra não acamparar, certo, tudo bem? Tranquilo, tranquilo? Então, a gente se reuniu lá, eu passei o... Eu te contei, patrão, que eu encontrei com ele, né? Sim, sim, você me falou. Ah, você falou que me fazia algumas perguntas antes? Não, 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 eu ia... Foi isso que eu falei com ele, que eu contei sobre o nosso encontro, que eu queria só o ponto final disso aí. Então, a gente se reuniu lá, primeiro se reunimos no mesmo dia, logo depois que eu saí daqui, o Caveira, o 01 tava lá, o JJ, então eu reuni todo mundo do motoclube, e assim, eu quis saber qual era o núcleo, o início ou o foco maior, por que que tá acontecendo essa desavença. Então, assim, a gente concluiu assim, só os membros, tá? Concluiu que foi aquela treta do meu 02, que é o RK, com o Cachorrão. Acho que três situações diferentes. Uma foi, não sei, acho que foi lá perto do paintball, o Cachorrão deu um soco nele, depois falou que foi sem querer, aí o meu 02 levou pro coração, tudo mais, beleza. Entendi. Aí depois, a segunda situação foi aquela abordagem lá onde faz as peças aqui no Espírito Santo. Acho que vocês sabem dessa, né, Fabiano? Eu sei. Aquela abordagem que tem onde os dois errados. Eu sei que você me contou, ninguém me contou na favela não. Eu sei, eu sei. Você sabe, né, Patano? Sim. E o terceiro, o esquisito, foi uma rádio da última que a gente deu a vocês, que o, acho que era o Olheiro Negão. Assim, a versão de vocês é, o Olheiro Negão tava lá na mecânica, a gente ainda tava no rádio de vocês, ele também, obviamente. Ele mandou assim, e aí, quer pegar o cara agora ou vai esperar ele sair? Então, assim, algumas pessoas... Eu, sinceramente, eu nem tava na rádio, eu nem percebi isso. Algumas pessoas do motoclub falam assim, hum, é o cachorrão armando pra cima do RK. Caralho. Do 0-2. É. O cara seria tão burro de fazer isso na rádio pra todo mundo ouvindo. É, eu tô falando. Mas como se trata do cachorrão também, Patano? Aí tem um ponto, né? É, meio burro. Mas tá, é. O que acontece? Depois... Mas isso aí saiu da voz do cachorrão? Saiu, mas não, 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 não foi irrelevante. Foi, é. Aí depois o Caveiro me explicou que não, o Negão nem na favela tava. Tava na mecânica e quem era pra ser pego é um tal de Tonhão Moura, lá da mecânica. Fez, fez. Fez um negócio com o cachorrão. Fez um negócio com o cachorrão. E caguetou, pô. E caguetou o cachorrão e processa ele. Lá na reunião nossa, lá logo após que eu saí daqui a conversa com o Caveiro, eu falei sobre isso. E realmente faz algum sentido, assim, sem avaliar se vocês tão mentindo ou não, faz sentido a rádio que eu voltei a ouvir e realmente o cenário que vocês falaram. Então assim, faz sentido. Eu passei pra eles, ficou meio que, ah tá, então vamos fazer o seguinte, a resolução, o resumo de tudo. Vamos passar pro nosso 01, vamos tentar resolver, fazer o 01 lá resolver essa parada com o 01 e o 02 deles lá. Os dois, ponta de lança, tanto da favela como do Motoclube, resolvam-se lá e vamos tentar fazer eles se resolverem. Então, Caveiro, assim, não é que eu falar que não adianta, é uma coisa muito forte, mas esse papo que você tá tendo comigo, é isso que na minha avaliação o Jota quer, essa volta de confiança, que você bote o teu na reta e fala assim, Jota, lá quem manda sou eu e ninguém vai fazer porra nenhuma. A aliança vai continuar, vocês têm acesso lá, quero a ajuda de vocês, quero que vocês peçam ajuda quando precisar, esse tipo de coisa que eu acho que resolve, Caveiro, entendeu? Ele tá achando que a gente perdeu o controle da situação. Ele tá achando o quê? Que qualquer um ali vai sair dali e vai invadir lá? Não, não. É que os caras estão fazendo as coisas por trás ou sem a liderança nossa? Cara, eu creio que seja impossível de alguém entrar ali sem a gente mandar. Também acho, também acho. Por isso que eu ia alertar vocês, cuidado com essas motos que rodam lá, porque não é a gente não, alguém pode estar se aproveitando da ocasião pra... É, por quê? Por quê que eu tô falando isso? Patrão, a gente teve uma conversa com uma pessoa, determinada pessoa, que falou que os caras aí estavam sabendo que a gente ia invadir eles, ia tomar tudo deles... Ele falou que é... Ah, entendeu? Aí, ô... Se essa pessoa falou pra gente isso, ô Gil, mano, dá humildo, velho. O cara pode ser o cara mesmo que tá afetando vocês e quer só criar um caos determinado, ou com algum interesse nisso, tipo, vamos supor, a gente, sei lá, treta com vocês e estoura. Ou a gente perde ou a gente ganha. É, determinada situação, um de nós vai ficar fraco, não vai? Entendi, aham. E essa pessoa pode estar tentando pegar essa vulnerabilidade aí e usar a favor dela, velho. Porra, tá uma escuridão do carai, velho. Tá mesmo? É, eu iluminei pra você. Ó, cuidado aí que estão umas três viaturas por aí, hein. Cuidado. Deve que tá armado, não, hein. Tá desarmado. E aí, irmão? Chega aí. E aí? O que você acha disso aí? Cara, agora é o seguinte, tu marca o local, entendeu? Essa história é que só ele marca local aí e tu vai. Que parada é essa? Não, não. Eu falei pra ele vir na favela. Se ele entendeu... Não, se vinha aqui, tá de boa. É. Cara, vocês não estão entendendo. É por causa de briguinho de dois idiota, porra. É, por isso que eu tô falando. Porra, isso aí resolve os dois uma porrada, carai. Porra, fazendo treto com merda nenhuma, velho. Não, vamo. Deixa eu te falar. Mandrake aqui hoje. Vamo lá começar com ele. Ah, vamo lá. É. Carai, vamo embora. O Russo é ele que tá resolvendo esse negócio, mano. Que se for eu, mano, eu vou no tiro, tá ligado? Então, botei o Russo pra ir lá falar, velho. Porque, mano, é umas tretinhas que, porra, dá raiva, mano. Dá vontade de... Meter bala, mano. Porra. Vem de pegar os dois que tacam na treta e botar no meio da quadra e meter bala, né? Bala, não. Mete porrada. Tem ninguém vigiando a falada, não. Tem ninguém, tem ninguém. Calma, deixa eu entrar no rádio, calma. Fala aí, 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 aí. P2 aqui, os caras... P2, 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 P2. P2, 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 gente. Aqui. Um, dois, quinhentos, 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 quinhentos. Já tinha morrido, já tinha morrido. 16 segundos, já tinha morrido. 39 pessoas, 17 mil pessoas. Muito, muito. Muito, patrão. Excelente hora, excelente hora. Boa, boa, boa. Vem, saci, porra, dá teu pulo. Calma aí, tô aleijado, porra. Tem duas pernas não. Aleijado, caralho. Vou atirar no sede. Vai ficar alijado mesmo, hein? É, não vai andar de verdade, essa porra. Não é só o W que todo mundo jogando, não, pelo visto, então. Ah, vai. Juntou todo mundo? Tá, pelo que eu tô vendo, desorganização tá total na favela, certo? Como assim? Desorganizado, pô, não tem ninguém olhando ali, velho. Ninguém na P2. O patrão falou, quantos segundos, patrão? 16 segundos. 16 segundos. Eu, patrão, errou via, tinha morrido, certo? Tá bom, ok. Não temos organização, não é? Então tá bom, Mandrake. B.O. Seu tá organização da favela aqui dentro é B.O. Seu. Hoje você é a gerente da favela, certo? Entendeu? Então, patrão, todo respeito, não é nem por fugir da bronca, tá na meu peito. Só que eu só quero que todo mundo tenha esse consentimento aí, se todo mundo aprovar também. É todo mundo aprovado aí? Não, não. Não, não, não. Não, patrão, porque é o seguinte, patrão, não tem essa, irmão, não tem essa. Se você falar que não é não, aí você sai, bota o outro. Comigo é isso, irmão. Então é tu, pô. Ninguém tem que aprovar aí não, caralho. Senão vai começar essas fitas aí que tá rolando, patrão. Fita de quê, irmão? Que fita? Fita do quê? A favela tá dividida, patrão. Deixa eu perguntar pra você, chega aí, chega aí. A favela tá dividida. Olha pra mim aqui, Madrake, olha pra mim aqui, você tá hesitando? Meu Deus do céu. Só que eu quero o conceito de todo mundo aí, entendeu? Não tem essa, não. Se alguém tiver problema aqui, não aceita, você manda me falar comigo, pô. Tá de boa. Na verdade, eu não quero que manda nada pro patrão, não, tá? Não, é, querendo uma bala. Se você não vai resolver o BO, vai chegar em mim o BO. E eu vou resolver do meu jeito. Mas aqui, você vai resolver o BO. Você não tá entendendo o que você vai resolver? Entendeu? Não tá te dando a função aqui, pô. É tu. Já é? Então, Madrake, a partir de hoje, eu não quero ali malvigiado não, ó. Tá vendo lá, ó. Não vai ser malvigiado. Ô, Gominho, guarda lá pra mim a pistola, véi. Tamo aqui, ó. A gente vai no lugar ali. Caralho, tá igualzinho, mano. Não tem medo, né? Vamo não, véi. É, patrão, usa trajes de praia, ok? Praia? É. Puta que pariu, hein. Tá, a gente vai sair daqui com a roupa e depois bota outro na rua aí. Já é. Tem carro aí? Tem carro rosa, que tá do lado da mandioca ali. Carro rosa, mandioca, dá uma olhada aí, ó. É um carro rosa com listra preta. Oi, Nua. Qual aqui é? Qual aqui é? Tá podendo vender três oito ao bloco? Tá, pode vender aí, ó. Pode vender até fuzil. Ação de dinheiro, ó. Tá na parte de cima ou de baixo da garagem? Pela voz eu já sei que é. É, então é isso que eu tô falando pra você, ó. Aquele ali já era, aquele ali, ó. Tô mal abordado, trouxa do caralho. Olha lá, olha lá. Maraquela abordada era nossa preta. Já foi preso. Eles deram fuga pra cá, só que a polícia não viu. Pega o ladrão, é isso aí, polícia. Boa. Dadão. Sim, senhor. Tá sem perna aí, Stato. Bota uma perna aí, entendeu? Calça aí. Bota uma perna? É. Tá meio feio aí. Mas mal, você tá sem calça. Pô, tá falando do meu estilo é feio, senhor? Calça aí, Stato. Mano, tá tranquilo. Ô amigo. Ah não, Stato. Vocês sabem qual é o amigo. Isso aqui é a última moda, senhor. Sem calça. Bota a calça daqui, então vamos ter que levar o seu. O amigo que sabe o que é meu amigo. Você tá sem calça. Ah, não sei se... Talvez é o óculos do senhor, que eu tô de boa aqui, ó. Ele é fã do Harry Potter. Ah, pra mim ele tá de boa, cara. Olha aí, ela também tá vendo. Ah, não é. É, mas assim... Pô, tá sem calça mesmo, meu irmão. Pô, mas tá só porque... O que é? O estilo? Você tá achando que tá ruim? Não tô entendendo. Não, não. Tá de boa, irmão. Não vai resolver isso aí. Tranquilo, tranquilo. É, vocês podem falar que tá feio, tá ligado com a porra? Não, truta. Literalmente não tem nada aí, irmão. Tá tranquilo, mano. O que é isso aí, irmão? O que é isso? Ah, meu Deus do céu, velho. Leve esse cara aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Olha o cara aí, irmão. Meu Deus do céu, velho. Cara, não vai resolver isso aí, mas tem nada aí mesmo, não. Tem nada o quê, pô? Tá louca? Então, não tem hora que você fica vendo os caras assim? Entendi. Hoje foi eu sei, entendeu? Hoje foi eu sei, entendeu? Caraca, eu viro que eu tô vendo só. Cara, eu vou na loja de roupa ali. E você não precisa não, mas o patrão precisa pôr a roupa aí de... Como se você estivesse indo na praia, tá ligado? E você fosse entrar no mar. Ué, isso aqui. É melhor não, pô? Já tô até sem roupa, vocês estão falando? Ai, irmão, mas é... A gente não tá enxergando as suas pernas, entendeu? Tá meio estranho. Pô, mas aí é problema de visão, vocês levantaram de boa. Vamos lá, vamos lá. Já que vocês acham que a roupa é feia, vai lá. Não, não. Tá suave, irmão. Tranquilo. É a tropa da França. Acorda que eu entro, resenhando, resenhando, resenhando. Pode crer. Pega a visão do meu KitKat, você dá. Tchá, tchá, tchá. Ela tem o rádio, por quê? O bagulho é, tá cheio de policial, hein, coda bem? Olalala, afuga, afuga, afuga... O que, aqui? Afuga, afuga... Afuga, afuga... Pega! Ah, você quer passar por aqui, véi? Tá arrombado, véi. Ah, tem policia aí na frente. Eles soltam aí... Eita porra! Explodiu, explodiu! Lá, 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 lá! Explodiu na direita ali, mano! Nossa, o cara foi da fuga e explodiu aqui, véi. Calma velho. Meu alívio... Meu alívio. Nossa, explodiu o carro da polícia. Ih, tem o cara fugindo. Eita a porra. Eita a porra, o cara fugindo. Olha o cara da moto pra dar fuga junto com ele. Vai tomar bola. Caralho, mano. Na cara da polícia, irmão. Na cara da polícia. Agora eu vi que ia rodando barilhado. Caralho, é isso, porra. Que é isso? Meu Deus, o cara tá explodindo tudo, cara. Aquele cara é louco, mano. É do homem bom, hein. Eu vou, vou, palma por ele, palma por ele, palma. Peraí, 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 peraí. Peraí, na garagem, garagem. Ah, é muito burro, cara. Meu Deus, cara. Ah, é muito burro, irmão. Ah, não tem como, velho. Ah, mentira, velho, mentira, velho. Cadê isso? Vem aqui, vem, 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 vem. Ah, não, é buzinho, buzinho. Na garagem, 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 ali do lado. Na direita, na direita, aqui, ó. Esquerda, 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 esquerda. Ele vai, ele vai na esquerda, 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 esquerda. E aí, 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 aí. Deixa eu ver se o cara vai sair ali, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, mano. Eles vão saber que não tá caguentando, peraí. O cara é que se dane. Ô, cavirão. Ele tava aí. Patrão, qual que é o Pix aí? Ele tava ali dentro. Eu vou passar do lado e vou buzinar. Eu vou passar do lado e buzinar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, o cavirão tá foda-se. Ô, cavirão, você sabe se o que tiver, né? Ele aqui, ó. Aí, ele, ó. Só comemorando. Ai, caralho. Vai estar aliando. Pegou o cara. O cara saiu do bagulho, velho. Ai, ai, velho. Pegaram o cara. Pegaram o cara. Você é o caguenta do caralho. Eu vou ter que trocar esse carro, velho. Eu vou ter que ir. Eu vou ter do outro lado. Eu vou ter do outro lado. Meu Deus, cara. Cara, eu bati na viatura, irmão. Nossa, tá sumindo tudo, cara. Não tem porquê isso, velho. Caralho, a viatura emocionou, irmão. Cara, ele pulou a moitinha mesmo e saiu andando na rua como se nada tivesse acontecido. Mano, ele explodiu duas viaturas. Uma viatura e uma moto, velho. Cara, ele explodiu a viatura, irmão. Tá dando muito dinheiro bebido. Porque o pessoal tá perdendo a morena, tá ligado? Tá bebendo pra esquecer. Sim, sim, sim. Você concorda? Olha o lado esquerdo aqui. Esse é um dos maiores fornecedores que tem de bebida. A loja vermelha. Tem muita grana aí, tá ligado? Loja vermelha? Lá no fundo. É. Você vai levar ele lá pra ele dar uma manjada lá no fundo. Vai com ele e tá ruim. Tá bom? Enquanto o mano aí e eu compra cerveja, vocês vão lá no fundo lá, tá bom? E olha lá, dá uma olhada no tamanho do cofre deles. Vamos lá. Com certeza. Tem muito vagabundo na cidade. De mais, de mais. Você viu o vagabundo lá? Tem um monte de cagueto na rua aí. Tem um monte de cagueto. Muzinando pro cabelo. Duas viaturas furradas no maluco. Ai, ai. Não viu nós mesmo? Foda-se. Opa, falei, Jarbas. Olha o Jarbas, beleza? Tranquilo, Jarbas querido. Irmão, vamos comprar aí. Quanto que a gente vai querer? Pegar aqui, ó. Pegar o Choquito aqui. Mas Choquito aqui é grande, hein, velho. Porra. Três caixas de cerveja, irmão. Grande Choquito. O que você viu? Não tem não, né? Hum, não. Isso aí é? Ai, eu confesso. O dono aqui, ele gosta mesmo. É meio estranho. É uma revista aí, massa, hein? É, porra. Ai, o tamanho desse cofre aí. Caramba, essa TV não é nova não, hein? Essa aí ele não investe não. Tomara que ele seja pão duro a esse nível de guardar todo o dinheiro aqui dentro. Ai, espero, né? Tem que ser, tem que ser. Deixa eu ouvir aqui o barulho. Vê se não tem vampiro aqui dentro. Aqui a polícia pode cercar pra esquerda, pra direita, tem um beco ali que a gente pode dar fuga, tem aquele lá, tem uns becos lá, tá ligado? E tem um aqui, ó. Mas não, tem um aí, só que é uma escada. Ué, moto? Aí que tá, irmão, você tem coragem? Tenho, pra caralho, que que é? Tem? Então me segue, então. Aí, ó. Nossa, velho. Eita porra! Que isso, quase bateu de cara no chão, velho. Então, irmão. É o seguinte. Que barulho é esse aí, na... Tem um barcão aqui? Parece que é o barco desse, moleque. Não, mete o pé pelo túnel aí, que vai dar lá na praia. É, nós vai roubar de barco. Pode ir, velho. Era pra ter um jet aqui. A gente vai roubar caixinha de barco. Entendi, entendi. Era pra ter um L aqui. Mas o que que a gente faz, ó? O certo é deixar aqui, ó. Pra eles não ter ângulo de tiro, ó. Tá ligado. Só que aí que tal? A polícia aqui, ele fica meio assim... Não vou dar tiro agora. Eles empreenderam o vagabundo primeiro. Tem um... Entendi. O foda é ele dar aquele taser, né, mano? Aí quebra, né? Irmão, não tem como, não. Ô, ô, velho. Hã? Porque eu tenho verde perfeito, irmão. Sai dessa água aqui, ela tá gelando já. Vai, vai, vai. Deixa o lance aí, deixa o lance aí. Como é que tá tua boca, irmão? Pega tudo o outro ali. De boa, pai. Tá de boa? Vai ficar de boa, que vai acontecer nada com o Tigrão. Vai lá. Só que o sistema só funciona tentando pegar um de vocês, tá ligado? Tá de boa, tá de boa. Deixa eu só verificar o que você tem aí. Porra, mas esses caras aí já tá pedindo pra tomar bala. É, ele tá descendo. Ele vai descer em cima. Ó, ele vai descer em cima da favela. Valeu, eu só for sem barão. Desceu em cima. Desceu em cima. Tá tentando roubar, é arrumado? Esse cara aí tá pedindo pra tomar bala. Bora, bora, bora. Algema, sinalizador. Me passa o algema aí. Me dá. O chefe de segurança, pô. Tá, mas passa o algema aí. Não mete louco, né? Não, não. Tá de boa, tá? Deixa eu ver a descosta aí. Só vou botar em tudo só pra... Bota pra favela aí, galera. Tá ligado? É vocês que estão nesse helicóptero aqui. Vão dando a favela aqui. Ah, dentro lá. Não, dentro da polícia. Não, dentro não. Aqui, ó. Chega aí. Corre, corre, corre. Vem pra cá, irmão. Vão ponta aqui, ó. Vão na banana. Opa, hein. Você tá de hélico? Fica aí. Fica aí. Fica aí. Caralho, a polícia tá querendo entrar lá na favela e a gente fazer isso daqui, mano. Meu amigo. Ó, nós tamo... Tamo indo pra favela de barco. A gente vai tentar tirar isso daí agora, irmão. Ó. Vê se vai mudar alguma coisa aí. Caralho. Beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai pegando, vai pegando. Caralho, tava cheio. É, isso aí. Vai pegando. Sou chefe de segurança, pô. O que você faz? Chefe de segurança, se é polícia? Segurança da onde, sério? Não, não. Se você é polícia, então tu faz para nada, irmão. Do bar, pô. Do bar. Não tá querendo negociar a joguída. O bar ali do corona, tá ligado? Barramos. O corona. Sou sócio ali, isso. É mesmo? Qual que é o nome do dono? Show, show. Só pra saber mesmo. É o Ruivo, tá ligado. Ó, o velho tá aqui ainda, mandioca. Ruivo? Isso, o João, alguma coisa, não lembro se eu me lembro. O velho tá na mandioca aqui, pô. Pode crer. Sou sócio lá. Sim, tamo em cima dele. Eu do preto. A última vez que eu vi um deles saiu, os caras falaram lá da polícia lá que era PRF. É, ou é Bop. O que o Bop tá fazendo o Espírito Santo, irmão? É um dos dois. Pode vir, doutor. Pode vir. Fazer eles de andar nadinha de novo. Tem um refém aqui. Pode vir. Aí sim, patrão. Pode entrar aí, doutor. Pode entrar. Só o senhor pode entrar. O resto não entra, não. Só o senhor pode entrar. Só o senhor pode entrar. Pode entrar um aí, doutor. Pode vir aqui pra conversar com nós. Quem for negociar, entra. Tá todo mundo aqui. Eita porra. Tá vendo ele, né, pai? Cara, tô em cima dele, mano. É isso, cara. É isso aí, cara. Todo mundo, só perigoso, hein. Perigoso. Deixa eu falar uma coisinha aqui rapidão, doutor. Tira todo mundo de pé dos veículo ali que a gente não vai entender legal, não. Sim, tá cheio, helicóptero. Por favor, pede pra sair de pé dos veículos aí. Sair de pé dos veículos aí, por favor. Tem como ir? Saímos já. Retirar lá, ó, o veículo lá. Vai tirar, né? Pô, tá de brincadeira, né, pô? Já tá entendendo, já. Já tá entendendo. Se não, a gente começa a esculachar aqui dentro e vai ficar ruim também, né? Porra. Cadê? Quem vai negociar com nós aí? Quem que vai negociar com nós aí? Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Quem vai? Deixa eu te falar, a gente tá em três aqui, tá bom? Três. Tamo em três aqui, tá? A gente tá em três. Só pra gente ficar bem. Então já organizem-se aí, tá bom? E entra um pra negociar. Cadê? Entra aí pra negociar aí, pô. Pode entrar. Isso, isso. Visão que tá na favela, que tem alguém na P2 lá e na P1 também já? Que ninguém vai atirar em você não, tá? Pode ficar tranquilo. Aí, tudo bom? Fala um pouquinho mais alto, só pra gente entender um pouquinho melhor a sua visão aí. Isso. Tudo bom com o senhor? Fala um pouquinho mais alto, senhor. Bom, bom dia. Certo, certo. Não houve esculacho na parte aqui, certo? Fala com ele e ouve. Batemos em você? Não, não. Tá tudo de boa. Tá tudo tranquilo, doutor. Viu? Foi tratado bem ele, por enquanto, foi tratado bem. Isso vai dar ruim demais, cara. Você já sabe que a gente tirou na gente aqui, mas não acertou não. A gente quer a paciência de você, certo? Quê? Primeiramente, a paciência. Porque se a gente tá querendo sair daqui com vida, a gente também quer, tá ligado? Prezar pela vida desse bom samaritano aqui do lado, tá entendendo? A gente só quer o dinheiro. O dinheiro ali não vai te fazer falta nenhum, doutor. O dinheiro do... O dono do bar é safado. O Jabas deve a todos. Olha pro seu lado aí, olha só. Esse cara não mexe com coisa errada. Olha aquela menina com o negócio na boca ali na direita. Tá vendo ali, ó? Olha ali, cerveja 1,79. Isso aí é tudo errado, tudo falsificado. Vamos fazer, preferir a negociação. Vamos liberar o rapaz aí primeiro. Nós vamos liberar ele pra você, certo? Vocês vão poder fazer da maneira que vocês acham melhor aí. Se quer um ficar aqui com ele aqui dentro, não tem problema não. Que fique protegendo a vida dele. Os outros vão entrar na viatura, certo? Certo. Então esses que vão entrar na viatura, eles já podem entrar na viatura ali e esperar. A gente saiu daqui, vamos entrar no nosso carrinho, que você pode estar vendo lá os dois. E vamos meter o pé com o dinheiro. A gente quer sair daqui só com o dinheiro. Parece que o carro que estava parado passou ali agora, pô. É, não é? Vai ser... Ué, deixa eu ver aqui. Eu tô doido ouviu o carro que tem que ficar ali passando? Deixa eu conferir aí. Ah, tá aqui os carros. Porra, que susto. Caralho, que susto. Caralho, o carro é igual mesmo. Então é isso, doutor. Que isso aí, mano. Esse é muito bonito. Calma, calma. Aqui, a pessoa tá pegando o dinheirinho ali atrás ali. O Jabas tá... Tô falando isso aqui, doutor. Isso aqui era uma lavagem de dinheiro. Muito dinheiro ali atrás. A gente tá ajudando os senhores aí, certo? Tô mandando os carros, claro. O sangue japonesa quer só o bem pra cidade. Arigato. Tá entendendo? A gente falou assim... Sem sangue, não há sangue. Com sangue é porque tem vida, certo? A gente falou isso. Sim, sim. Deixa eu conferir esses Jabas aí. Pode ir lá, pode conferir ele lá. Vai ficar um dos senhores com o refém ou não, não sei. Porque você tem que prezar pela vida dele, certo? Não sei como que vai acontecer. O rapaz aqui é trabalhador. Ele é trabalhador. Ele é segurança. O ladrão foi esculado, né? Ele tá com o barulho de joelho. É nóis, mano. Ele já tá aqui um certo tempo. Aliás, eu não quero, lógico, prejudicar o cidadão aqui. Mas ele tá preso com a própria algema, tá? Não, ele fala nada também não, viu, Paulo? Ele falou que pode usar ele, é segurança? Não sei, entendeu? Deixa eu conferir ali se tá tudo ok. Fica com a arma na mão aí. Ele só tá com a algema dele mesmo. Quem que já tá indo a favela aí? Eu. Eu, o bagodeiro, o DK e... É, vê lá, vê lá. Daqui a pouco a gente decide. Eu não sei quem foi que pegou isso aqui não, hein? Olha, coitado das galinhas aqui, ô. É mesmo? É, aparentemente pegaram as galinhas por aí, carai. Pode crer, mano. Rapaz, botaram até o Paquinho pra anunciar, velho. Cara, perdeu a galinha mesmo, velho. Sim, perderam a galinha. Não sei quem foi, não, velho. Ladrão de galinha é foda, velho. Ladrão de galinha é foda. O que que você acha, irmão, sobre o ladrão de galinha, irmão? É, pô, tem que ter mais cuidado com esses ladrões de galinha aí. É, cara. Pedra é osso, né? Deixa eu te falar assim. Esse bagulho é doido, hein? Para ter louco, o processo é lento, hein, segurança. É isso. E no momento, deixa eu caminhar contra o vento. É isso. Aí, doutor, como é que tá a situação aí? Tá tudo certinho? Conseguiu agilizar aí com o cara da onda loja, hein? Então, o cara tá tenso lá. Então, falei pro senhor, é muita grande que ele tava pirateando aí de vocês, tá ligado? A gente tá ajudando os senhores ali pra pegar na mar. Já tá acabando, acho que já. Tá acabando aí já? Cara, não tá, não. Que isso, pô. Quando dia tem? Ela falou que... É, você vai lá no hospital e fala assim, pô, quem é Ícaro aí, velho? Você que tem aquelas fitas boas de pegar dinheiro na rua? Foi ele que passou essa fita pra nós, pô. O médico Ícaro. Entendi. O cara é gente boa, mano. Pô, aquela loja ali, o cara tá guardando as grana. A gente foi lá, tá ligado? O bom de ser médico é que tem as infos, né? É, esse Ícaro aí, ele sabe de um monte de coisa, filha, muita coisa. Sabe onde que mora a policial. Sabe de tudo, Ícaro. Ícaro é bravo. Eu tô ferrando aquele médico, tá ligado? Os policia ali fora tá tudo ouvindo o que eu tô falando, velho. Aquele que se dane esse trouxa desse Ícaro, velho. Que era um médico lá que meteu louco. Tá difícil, eu só quero ir embora, por favor não demora, eu vou vazar, eu vou vazar. É, isso é um monte de qualidade. Você foi o culpado, me chamou, sem agavar, aquela garrafa destruiu a minha vida. Deu se acabar, e me deixou no fecho sem saída. Tô cantando, bento, ó. Ah, tá ótimo. Estou indo embora agora. Ô, doutor. Tá difícil, doutor, é muita grana, doutor. Muita grana, nem eu sabia que tinha tanta grana, eu tava com um cálculo, agora é outro. Espera um pouquinho aí, doutor. Porra. Vou te largar essa vida aí pro The Voice, porra. Porra, velho, The Voice, eu já fui uma vez, tá ligado? Porque eu acho que eu fiquei em primeiro. Aí. Você sabia? Sabia não, não comprei muito não. Então, deixa eu ficar nesse canto aqui, porque palhaço ali pra tentar meter o louco, né? Pronto, 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 doutor, pronto, doutor. É isso, doutor, sem problema. Certo, vamos fazer o seguinte. Tira a sua arma da mão, doutor, e pode entrar. Tira a sua arma da mão. Vamos um papo de homem aqui. Já pode mandar seus homens entrarem nas viaturas do jeito que eles quiserem lá, sem problema nenhum, tá? Vamos só fazer o seguinte. Você vai ficar aqui, certo? A gente saiu, entrou nos carros, seus homens têm a permissão aí, certo? Vamos negociar dessa forma aí, tá ligado? Não teve esculaxe, dá avisos pro cara aí pra pegar de boa aí, tá ligado? As paradas é que nem é deles, tá ligado? Eu vou entrar no carro, é o caralho que eu vou entrar no carro, urbada. Então tá bom, seus homens estão preparados lá já? Já nasceram preparados já. Aí sim, não tá lidando com o homem então. Então é isso, doutor. Certo? Gente, pode ir, como é que é? Pode ir lá. Vamos lá. Calma aí, doutor. Vambora. Vai, porra! O barco andou! O barco andou! Vai, sobe! O cara não quer subir! Peraí! Vai, vai, aqui, aqui, aqui. Vai, 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 vai! Foda-se, vai ter que ser por aqui, velho. Vamos mudar o meu plano. Vamos mudar o meu plano, vai ter que ser por aqui, velho. Puta que pariu! Demorou muito, vai, pra subir! Vambora, vambora! Ele foi pra um lado, a gente foi pro outro, foi o melhor plano. Entra no rádio e fala com ele. Ele vai pra um lado, a gente vai pro outro. Eu falei, tá seguro? Não sei de como é que sai aqui. Vai lá, direto, direto. Volta, direto, não, 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 não. É aqui mesmo, é aqui mesmo, que sai. Aqui, ó. Não, volta, tá, volta. É aqui que sai, pô, aqui, ó. Não, mas é por lá, tá, pra ir por lá. Pô, ficar tranquilo aqui, dá pra chegar lá, aqui, ó. A gente tá indo por aqui mesmo, cabelo. Ele tá falando pra vir por aqui. Fala com ele que não tem como voltar, pô. Ela tá de boa, tá de boa. Pia, né? Pia. Meu Deus, aqui a gente já saiu já dos caras já, pô. Tamo seguro. Caralho, você demorou três anos pra subir, véi. Ainda bem que aquele cara não saiu lá de dentro com o refém, véi. Puta que pariu. Tá aí, vem pra onde, caveira? Rápido. Fala com ele logo, onde que a gente vai? Ele tá no meio do mar aqui já, véi. Volta, meu Deus. Fala, caveira, fala. Ô, irmão, corre, véi. Corre, porque eles vieram pra mim. Só que eles não desceram, tá ligado? Mas onde você tá, filho? Ué, irmão, você tem que seguir o sentido contrário. É tapa dentro do mar. Eu já tô no mar, filho. Ah, então é isso. Tô te vendo já ali, ó. Você ali. Ah, é isso, caralho, pô. Eu só fui pro lado contrário, pô. Aqui, você aqui, ó. Não, tá suave, pô. Aí, aí. Aí, eu só tive a melhor compra do mano, cara. É, eu tive que ir porque o jet ski andou sozinho, pô. Pra frente. Eu vi, mano. Na hora que vocês começaram a bater nele, não foi? Esgarro o corpo nele. Aí, a gente ficou meia hora pra gente subir. Porra, aí eu vi, irmão. Que foda. Tá suave aí, patrão. Tá de boa, porra. Quando eu fui pego, caralho? Quando? Tá, não. Pode metralhar esse helicóptero, irmão. Vamos metralhar. O que que deu com esse helicóptero aí ainda? Tá aí, aqui, irmão. Como é que é isso? Vocês já fazem o bagulho lá? Sim, sei lá. Pode meter bala. Se tiver pra meter bala, ele caiu. Mas desce no ângulo bom pra vocês rajarem bonito, tá ligado? Bora, bora. Eu tô meio bravo aqui, já. Se tiver pra cair dentro, atenção, favela, atenção, favela, pra cair dentro da favela. Ó, faz bonito, ó. Fica posicionado em uma coisa que dá pra dar tiro do início ao fim da favela. Fica um no meio, um lá na ponta, tá ligado? Vai se aproximar, sobe em cima das lajes, sobe em cima das lajes, sobe em cima das lajes, e o bravo aqui, já. Pode ir, pode ir. Chega mais perto. O que que é? Não chega ainda. Você me matou de surto. Por quê? Você foi sentindo com a terra, cara. Você foi melhor ainda, né? Muito bom, mano. Deixa ele ficar bem perto, aí. Aí, tem certeza que vai lá. Ninguém viu nós também, não, mano. É que até eu virar poderia dar merda, tá ligado? Então, você me matou de surto. Agora vamos focar direto pra favela. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos. Vambora, vambora. Tira a roupa toda aqui. Vambora, tem que se armar, porque a polícia tá querendo vir aqui, irmão. Não sei por quê, mas tá. Nada, eles vão entrar, não. Isso é fogo de palha. Você vai lá dentro pegar a parada? Cadê? Não, vamos lá. Pega lá, pega lá, pega lá. Eu vou na loja de roupa. Ah, eu não sei se eu posso entrar em barraco, não. É, então deixa ela mesmo. Cadê ela? Tá aí, não? Vamos trocar de roupa na loja lá. Pega a... Cadê? Está posicionado? Eu sou, eu sou. Ah, deixa aqui. Deixa aqui. Atenção, atenção, atenção. Ele no sentido da favela. Aí, vai, 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 caralho. Só vou ouvir o rajadão, porque não vai dar pra me pegar, velho. Ô, oi, vim. Aqui tá bonito, hein, ó. Tá bem embaixo, hein. Tá bem embaixo. Então aproveita aí, mano. Não, já tá aqui na favela, já tá aqui. Cadê ele? Ele tá em cima. Ele tá em cima. Ó, mandioca, mandioca. Não tem dois, então tem dois. Segura, se estiver em cima, pode abaixar. Tá em cima, tá em cima. Eu não vejo. Abaixa, 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 abaixa. Tá longe, tá longe. Derruba, derruba. Não tô vendo eles aqui, derruba. Aonde, porra? Eu não consigo acertar não. Tá muito longe, muito alto, você é louco, porra. Tá muito longe, porra. Calma. Vai cair aqui, porra. Não, mas tá muito alto, porra. Mas a bala não chega lá, porra. O tiro de R15 não chega lá. Não, os caras do L, gente. É o cara do L que eu tô falando. Não, pode crer. Boa, 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 boa. Cadê as duplas? Lá, 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 lá. É, bota pra correr, bota pra correr. Vai, 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 vai. Taveira, você tá onde? Bota pra correr. Eu tô no meio da rua. Tô vendo a organização, já tô vendo um exposto ali. Posiciona, mano, quem tá exposto aí, ó. Vai voltar, vai voltar pra correr mais não. Eles estão indo embora pra São Paulo. Porque eu cheguei. Você discorda que eles estão indo embora porque eu cheguei? Tomou, 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 tomou. Nunca. Tão bocando ele aqui, cara. Foca, foca essa porra. Quer ficar brincando? Foca com ele. Vai, Tregal. Vai, Tregal. Pega ele, Tregal. Pega ele, Tregal. Matei um, matei um, matei um. Bota pra cair, bota pra cair, bota pra cair. Matou, matou, cadê o corpo. Olha, olha pro corpo, gente. Procura o corpo, procura o corpo. Não, não, pega o piloto. Matou mais um, matou mais um. Não, se morreu, caiu, vai, continua. Vai, vai, continua. Vira pra mim. Bota pra cair essa porra aí, bota pra cair. Vai cair, vai cair na ponte, eu acho. Calma aí, calma aí. Calma aí. Tá a mesa aqui, você vem pra cá. Perda a ponte, perda a ponte. Perda a ponte, perda a ponte, perda a ponte. Pera. Pua, Tregal. Pera pra cair, pira pra cair. Pera pra cair, pera pra cair. Pera pra cair, não cair, é bom demais pra pegar esse. Pua, pq, 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 pq. Cora, posicionado, gente. Toda essas movimentações. Tá caindo, tá caindo. Boa, deixa ele um vivo não. Deixa ele um vivo não. Deixa ele um vivo não. Bora, bota. Vai! Que for! Caiu, 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 caiu na água, caiu na água, caiu na água, mata ele, mata ele, ele vai tá vivo ainda, vai lá É pra matar, irmão, você quer tirar não, mata Caiu na água, caiu na água Com calma, viu, na maldade, com calma Calma, para de tirar, para de tirar, para de tirar Você vai ficar brincando em cima da lá, da favela? Ficou enguiçado, caiu na água, família Mas matou o cara, matou, matou ele, matou ele, matou, 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 boa, boa Boa, porra, aí Vai trocar conosco não, filho da... Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Você do sentimento, cara, você do sentimento, é isso Tô tão bravo aqui já, mano Porra, vai ficar brincando aqui com isso da favela? Lógico que vocês viram aí, né, eu peguei da imagem de alguém, mano Que eu não tô lá, caralho Sucesso, porra Suáguia, caralho Lojinha mais tranquilinha do que a coisa Lojinha mais de boa Só teve um ar, só teve... Olha isso aqui, ó Só teve um ar, só teve... Não, o pior é aquele jet andando sozinho, mas tá de boa Aqui, ó, na direita O que é isso aí? Dois aí pra cá na frente? Pega a missão, pega a missão, eu tô sangrando pouco Acho que é porque vocês esbarraram, menino, eles são andando no celular Tá, tá, faz o seguinte, é Tira as armas dele, traz pra cá Olha ele do pai, dois aí Boa, boa, pai, boa Olha isso Meu Deus do céu, mano! Puda direito! Guiçou aí? É, mano, eu bati no nada, tá? Não Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu Eu não bati no nada Tu tá devendo uma casa pra favela arrombada Você quebrou o telhado ali, cara? Caralho, via barro O barro pra dar um marinho ali, viu, pai? Caralho, velho Eu bati no nada, tá, mano? Eu bati no nada Foi não, foi não, foi de boa, foi não Caralho, velho, cadê, cadê? Como é que foi a relatação de vocês aí? O que aconteceu lá, velho? É, estourou o vidro aqui Caralho Tipo um documentário dos caras que derrubaram o helo da polícia O que aconteceu? Então, aconteceu o básico, né? Ah, quem foi o cara que matou aí? O TH, só o TH que ativou Que isso, porra, o Lucas tava o que? Da dímo de segurança? Não, o Lucas tava na frente e o colorido tava aqui do outro lado aí E ele seria só se o TH, por acaso, se o PS... E cadê o colorido? Tá lá em cima, lá Ah, entendi, vocês tipo revezaram a munição, né? É Mas ninguém atirar ao mesmo tempo É Só que ele não atirou, não Porque o pai não virou ele, velho É, não, ele não ia virar mesmo, não É, você fez o correto Tem que ser pra quem tem a mira, né, velho Bom Infelizmente foi pro TH, que é uma bosta, mas vamos lá Você tem que levar na mecânica lá, isso aqui é só uma gambiarra, tá ligado? Se ele cai no meio, tá de boa Se é perito, tem que consertar o helicóptero, né? Não, na verdade, tem uma gambiarra, entendeu? É, se é perito, tem que bater ele, mas você vai consertar Ah Aí ele vai, bate ali e fala que a laje cresceu do nada Vamos verificar aí, mano Chegou aí, Rui? Chegou Pronto, aí não tem investigação mais, pô Se tava investigando, tá lá dentro do mar, né? Onde que foi que você derrubou ele? Tô na coesita Buenas sortes, tá aí para os teus Tá uma mamada Ô, suave, rubado Cuidado aí, acho que vai ter gente aí Sobe, porras, vai ficar aqui não Pega o carro aí pro voo Ele tá achando que é barco. Eu sou um barco. Eu sou um barco. Vai matar nós aqui. Vai matar nós aqui. Você tá quase enro... Olha só. Olha que idiota do caralho. Vai matar nós. Como você vai contra um cara desse helicóptero? O que você arrombado faz? Que isso? Cuidado que aí na frente tem um... Olha um barco ali. Você viu? Parece barco da polícia. Tem gente dentro. Tem gente dentro. Tô vendo uns caras de barco. É polícia. Sai porra. Sai. Calma. A polícia tá de barco. Debaixo da ponte de madeira. Eu tô indo. Tá indo pra onde moleque? Ele tá de helicóptero. Não vou tirar não. Deixa não. Calma. Calma que a gente vai dar uma limpa. Eu vou ver que estratégia que esses caras estão fazendo. Tá. Ele tá dando tiro pra indo. Passou uma moto de frente a P1 aí agora. P2 de nós será o braço. Eu vou dar um descarregado também. Só ele lá atrás. O cara dá uns tirinhos, tá ligado? Só pra eles falarem assim. Ah, aquele cara tá armado. Mas não vai pra lá mais não. Ele tá fazendo o cara gastar todas as balas dele aqui. Acho que ele tá acertando nós. Boa. Tem quantos já aí? Eu esqueci. Tem um barco. É... Com dois ou três, velho. Tá debaixo da mão de madeira. Não sei como é que chega ali sem... Pegado? Só de helicóptero. Pai, aqui cê toma, né? Tem um barco. Tem um cara que tá vazado. É, tem um barco. Eles saíram, eles tão saíram. Prepara, prepara. Tem barco também aqui, mano. Eles... Eles podem estar atidos pra trás também, Pai. Eles tão passando por debaixo da ponte de madeira. Pai, fica em cima da ponte de madeira que eles não acertam aí. Eu tô em cima da ponte de madeira aqui fazendo... Eles tão por baixo dela, mano. Passando. Antônio, você não manda? Tô eu. Mas o que que cê fez, Pai? Pra ele rajar o cê? Vai, passa, passa. Calma, calma, calma. Acertei muita bala deles ali, mas não sei se eu matei não. Acho que não. Mas... Tô morto. Tá em qual região da ponte de madeira aí? Tá debaixo dela, irmão. Lá no quase... É... Depois do primeiro S. Eu tô cuidando da... Na frente, na frente de vocês. Na frente de vocês. Ó, tá vendo o tiro? Tô, tô, tô. Mas como é que vocês vão acertar daí? Não tem como, pô. Se vocês chegarem, vocês pegam os seus presos. Tem um nadando. Tem um nadando, tem um nadando, tem um nadando. Qual sentido? Calma aí, calma aí. Vê se liga essa bala, Pai. Ó, entre em contato. Vê se é algum parceiro nosso, que eu não sei se é polícia não. Eu não choquei. Tá aí embaixo de vocês. 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 Tá aí embaixo. Fica aí. Tá, vou sair da rádio aqui. Vai subir, vai subir, vai subir. Tá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Pai, é que ele tá na rádio. Polícia, confira. Tá aí, Brian. É polícia, é polícia. É polícia, é polícia. Confirmado. Polícia, tô vendo. Ó, tem um morto, tem um morto. Tem um morto. Pai, ali. Se a polícia chegar mais perto, eu pegava. Pulou na água. Eles são mirando, tá? É fuzil de polícia. Cuidado, polícia. Cuidado, cuidado. Ele vai atirar de boa d'água. Ó, seu amigo. Tá bem embaixo do Nike também. Tá de boa. Não pegou nem eu atirei nem lá. Caralho, moleque. Que susto mesmo. Ele tinha caído. Eu acho que ele foi pegar o cara caído lá que vocês mataram, não? Tem um caído. Eles foram tentar recuperar o cara que vocês mataram no L, porra. É por isso que tem um cara morto aí. Não vão deixar, não. Não vai deixar, não. Calma. Fica aí, fica aí. Fica aí. Fai, pode agora. Mais perto que eu vou dar uma rajada. É nóis na ponte aqui, é nóis na ponte. É nóis na ponte, é nóis na ponte. Tá meio ruim, tá meio ruim? Não, tá bom ainda, tá ligado? Mas eu quero poupar, mas eu queria pegar. Pedindo QR. Por isso, pai. Eles vão pedir QR. Sai daí, sai daí, sai, sai, sai. Sai daqui, sai daqui, pai. Eles vão seguir com muita polícia. É de São Paulo, ele não fez pensado. Nossa, pai. Deixa que dar pra eu melhorar. Gente, gente, rapidinho. Deixando avisado que os motocas estão vindo aqui pra favela, tá? Fala com eles, tem muita polícia ainda aí, mano. Cuidado. Beleza. Quer matar uma vez? Acho que matou que eu tô vendo. Só um chave que tá ali, tá? Um rasão e se matar, matou. Se não matar, não matou. Dá pra fazer. Cuidando aqui da pachacó. Barra de pontura e seu barco. Cadê vocês, rapaziada? Já tá aqui no final da... Vou botar uma viatura. Uma viatura que eu botar aqui. Só vem, só vem, cara. Pai, assim é ruim, né? Eles tão vendo. Sai, sai. Sai, pai. Tô muito ruim, pai. Tô muito ruim, sai. Sai que tô muito ruim, pai. Nossa, eu vou cair. Eu quero bandagem, bandagem. Alguém vai ter que pegar na pachaca. Vai pela água, vai pela água ali na esquerda. Pra favela. Vai rápido. Corre, corre, corre. Favela. Quem tiver ambição. Favela, rápido, pai. Rápido, rápido. Bandagem, bandagem. Muito ruim. Cara, ele não tem, não tem. O Rotan foi pro mato. Se vira, se vira. Vem pra minha casa. Vem pra minha casa. Pode vir. Paim vai levar nós aqui na parada aqui, velho. Não, eu sei. Pousando, pousando. Vem na direção. Paim foi muito mula. Paim foi muito mula, velho. Tô muito ruim, pai. Vai pegar, botou? Calma, calma. Ai, ai. Rápido, rápido, bandagem, rápido. Pegado, pegado. Nossa, alguém, eu vou cair aqui, eu vou ter que chamar médico. Alguém já tá levando bandagem aí, já? Tô. Tô, rapido, rapido, rapido. Toninho, você dropou? Final de ponto. Não, cara, que dropou. Eu vou botar, rapido, eu tô passando ainda. Nossa, senhor. Tô, mano, eu não sei de onde tava vindo o police, velho, que vocês falaram aí, mano. Vem empurrar. Final de ponto. Porra, ele foi de frente, mano. Rápido, rápido, rápido. Nossa, eu tô na gota, eu vou cair. Eu tô na gota, eu tô na gota. Rápido, 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 rápido. Vai ter que dar. Vai estar pensando que é isso aí. Vai ter alguém lá, Filipe, pelo menos? Acertei, porra. E aí, tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo. Tá tranquilo, hein? Vem a área de boa? Só paz. Tem o Elio que tá parado ali, pousado, fertilotérico. O Elio da polícia? É, da Rotom. E tem uma viatura também que acabou caminhando por lá, pensando pra cá. Filho da puta, tá em cima daquilo toda hora, véi. Vai lá, o Filipe. Ah, é ele de novo, é ele de novo. É ele, é ele, é ele. Toda hora, véi. Já caiu um, vai caiu outro. Fai, quer pegar o Elio, pai. Porra. Tô pensando seriamente assim. Ô, Esquisito, pode subir? É o Elio da Rotom. Cara, sobe essa porra aí, véi. Beleza. É o seguinte, se eles for ficar muito baixo aqui, e arranjar de cinco ou seis juntos neles, pode roubar. Só cuidar com o fogo aí, penho, a moto tá muito colada. Ah, os caras do Motocube chegou aí, guys. São, Elimão, são. Esse tem uma altura que não acerta eles, véi. Não adianta. A gente tem cuidado pra só não gastar bala à toa, véi. Parou de sirene. Ah, sirene tá perto da favela, tô ouvindo. Essa sirene é mão de obra. Tá indo muito. Vamos ver. Oh, The Elder, The Elder. Oh, o terror aí, ó. A favela, gente. O moleque. Ah? Ah, não pega não. Pega não, pega não, pega não, pega não, pega não. Duas viaturas pela frente aqui, ó. Tô chegando, hein. Vamos rajar, vamos rajar. Vem, vem. Quando eu desci do barbújo... Pega a visão, pega a visão, mano. Ninguém consegue chegar no L. L. eu vou, eu vou, eu vou, penho. Calma aí. Eu tô aqui, se quiser. Eu sabia tirar, mano. Acho que deu. Esses carros aí, ó. Eles desceram, eu acho, hein, mano. Pô, eu metei bala, hein. Vai dois pro L ponto, então. Eu tô indo, mano. Se a viatória não passar isso, eu quero fazer a favela. O que ele tá comigo aqui mais na P2? Ó, o BKN saiu da P2, tá indo no eco. O L tá voltando. O L aqui, azul, é nosso, né? Pai, desce L já, Pai. Desce L. A zebrinha voltou? Tô indo, tô indo. Tá indo, ainda, mano. É complicado pra mim, velho. Tô na rua, velho. A chapa esquenta, velho. E as balas tão vindo, aí. Relaxa, mano. Tô vendo. Ô, Rogerinho. Relaxa o que, arrombado? Foi atrás, foi atrás, pai. Foi atrás. É de vocês aí. O Aire também deu o pé. Dois meteu o pé, os dois. Mas levou o tiro. Vou ver, roxinha. Esse buraco que dá lá embaixo, ó. Cadê que dá pra acertar? Você que tem a cara ali. Pegar os caras de lá. Mas estão por isso correr no meio da rua aí. Qual? Foi mandioca. Foi mandioca. A principal, eu fui na P1. Sozinho. Vai, vai, vai. Pega ele, pega ele, pega ele. Boa, Fabiana. É isso, caralho. Vai, pega essa arrombada. Vai, que é nosso. Vai, porra. Puta, que pariu, velho. Caiu. Tá fumando, tá fumando dele. Boa, boa, boa. Agora ele só tem mais 47. Fica em cima aí, Colô. É foda, velho. Ele te derruba, eles pegam outro, entendeu? Ele desaparece do colecionário. Ele quer brincar de bate-bate com esse filho da mãe aqui, velho. Lá pra porra. Se afasta um pouco do cara, porra. Sacanagem, porra. Já tava fumaçando ele. Vou cair aqui pra fora. Puta. Caralho. Vai um fogo cruzado lindo de lado do paciente pra trás. Não vai. Tem minha bicha. Foi foda. Onde, onde, onde? Não tem visão. Torre, 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 tem dois, tem dois. Desembarca... Onde? Qual torre, qual torre? Na torre grande, torre grande. Torre grande, torre grande. Torre grande. Pega a visão. Três, tem três desembarcados na torre grande, mano. Fala. Pega a visão, rapaziada. Prepara um carro aí, por gentileza. Prepara um carro, por gentileza, se puder. Hã? Para um carro? É, com duas vagas, se puder, a gente vai... O município vai cair aqui. Inguiçamos e levamos ele. Eles pararam no batalhão. A gente vai tentar pousar ele. Caiu, você cair na água, os caras vão jet ski e pegam vocês, porra. Tilo, chega. Cuidado, não. Pode chegar. Eu acho que não chega. Torre branco chega, não. Torre branco chega, não. Cuidado, cuidado aí, rapaziada. Tá chegando, tá chegando. Chegou ali, chegou ali, chegou ali. Não, mas depende da arma, porra. Tão cercando, tô cercando aqui a P2. Tão cercando a P2. Tá, tá. Fica, fica, fica a posição, fica a posição. Eles tão cercando. Mano, o cara... Meu Deus! Nossa senhora, é o ninja. O ninja, ai. Meu Deus, ele não machucou, gente. É o ninja, é o ninja, porra. Calma, calma. Ô, véi, parece ser o TH, viu, patrão. Não tem como pular aqui, não. Tira não, porra! Calma, gente, calma, gente. Calma, calma, calma. Calma, calma, porra. Não pegou dele, não. Não tem como pular aqui, não. O TH nada, não. O TH. Cara, ele tá batendo um rádio, esse idiota. Tá batendo um rádio aí. Ele tá falando com a vampira. Ele tá falando com a vampira. Ué, mas por que que não entra no rádio certo? É que acho que ele não sabe. Criança novo pra falar com ele. Ah, pode crer. Porra, como é que eu saio daqui agora? Eu descei agora. Vai me dar couve na P1 aí. Vai me dar couve na P1, vai. Pô, você vai pra água. Pô, você vai pra água. Pô, eu não consigo parar. Não cai aqui, você vai dar risada de mim. Não, não, não cai, não, cai, não, cai. Fica lá na P1, dá um porro, dá porro. Tá bom, vamos dar couve, então. Todo mundo couve é P1, o patrão tá na rua. Calma aí, rapaz. Fica desse aí, tropa. Aí. Cara, polícia entrando, se arma aí. Você tem fuzil em casa? Fica na P1 aí, mano. Vou tomar. Já é, pega lá. Vem, patrão. Vem. Pô, galera, tem munição de AR aí? Tem munição. Beleza, beleza. Quantos que você tem? Quantas? Oitenta. Aí, pô. Pô, pô, pô. Vem cá, buscadinha da favela. Não, calma aí, calma aí. Quero tentar pegar esse policial público central, velho. Aí, pô. Porra, velho. Caí igual um ninja ali, caralho. É, mano. A gente, ó, gás, vocês tem ideia. A gente começou nas oito da noite, já é meia-noite. Até agora a polícia não veio, mano. Vocês entenderam como é que é o funcionamento. E eu tenho que editar vídeo. Enviar pra vocês ainda, tá entendendo? Os caras ficam lá fora dando tiro, mas nada acontece, tá ligado? Então os caras vão embora lá. A gente vai estar nas casas aí. Vou esperar, mano. Porra, quatro horas, mano. Igual um palhaço esperando os caras vindo. Os caras não vêm, pô. É, é osso, né? Não demora não, gente. Vai embora. Os caras vão embora lá de jet ski. De barco. Caralho, velho. Chega de boa aí, mano. De boa aí. O que foi que aconteceu? Nossa, só quebrou um carro enferjado. O que que é, irmão? Dota o papo. Tu de novo, irmão? É, pô. E o que que tu quer? Pô, tá. É, vem aqui mesmo. Porque eu tenho um contato de um humano aqui. E vem aqui ver se... Fala comigo, pô. Tá falando com a parede. Não, pô. Fala com o tu, pô. Vem ver se tem uma oportunidade pra me atrair, vai. Oportunidade? Você tem contato com quem aqui? Aí eu não sei não. Ele não passou o nome dele nem nada. Não entendi essa não. Ele tem contato com o cara aqui, mas não sabe quem é o cara que ele tem contato. É, cara. Ele falou isso aí. Ele é... Não tem nome, não tem nada do cara? Não, eu não tenho nada, não. Então você não tem contato nenhum, pô. Não, tem um número, pô. Tem número? Aham, número, número. Meu Deus do céu, véi. E aí... Manda real, menor. É melhor você mandar real. Você fala assim, ó. Cara, eu quero uma oportunidade. Então, é uma oportunidade. Tipo, o que eu tava explicando aqui. O número dele já faz um tempinho já. Aí eu vi com ele se ele podia me arrumar uma oportunidade aqui. Ele mandou colar aqui, pô. Mas você não sabe nem como é que é o cara? Não. Ué? Ele tava com o chapéu e com uma máscara, igual esse cara aí que tá aí atrás de tu. Esse aqui? Igual esse cara aí, ó. Talvez é ele. Não, não sou eu não. Não, não é tu. Não, não é tu. Caralho, isso aqui de civil, véi. Puxa o celular e deixa eu ver aí, vai. Tá, tá. Vai, deixa eu ver. O melhor não tinha que passar aquela visão das drogas aí. Comi, comi. Deixa eu ver aqui se você tem o número desse cara aqui. Esse é daqui mesmo. Que eu tenho o número de todo mundo. Ah, você fez a mochila pra mim, é isso, cara. Você fortaleceu. É ele que tem que morrer? É ele mesmo. É ele que tem que morrer? É ele mesmo. Ih, caralho. Então foi tu que passou as fitas lá pros caras, né? Foi nada? Foi tu sim, irmão. Foi tu sim, irmão. Foi não, foi não. Foi tu, foi tu, irmão. Foi não, tá me confundindo. Você tem sorte, irmão, que eu tô sem munição aqui, véi. Mas aí, não tem parada pra fazer agora não, véi. Você atravessa mesmo, mano? Ah, daqui aonde? Então quero ver se tu tá com a boa firmeza. Se atravessar daqui até o rio nadando, vai. Pode seguir por debaixo da ponte de madeira. Vai lá. Até no rio de janeiro nadando. Vai lá. Rapaz, qualquer coisa tem um barco ali pra nós seguir. Tá lá no helicóptero. Daqui meia hora eu vou lá checar se ele tá nadando ainda, pô. É, tem lá um barco lá no helicóptero lá. Tá que pariu, véi. Esse aí é foda, hein. Pô, vocês esqueceram a morte de vocês aqui, ó. Cara, então isso aí, guys. Espero que você gostasse do vídeo. Eu não vou checar e desgrama e não deixa a gente ficar nadando lá, pô. Quer virar uma com o Felps, esse trouxa. Olha, eu falo. Como é que idiota dormindo, véi. E fui, véi. Você foi a shadow to my life, did you feel? Another star, you fade away. Afraid I'll aim is out of sight when I see you. And now, where are you now? Where are you now? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto